Lá dos Mocegos Lá dos Mocegos Bate de longe Uh, acho que dei sorte Lá dos Mocegos Lá dos Mocegos Ah, mentira, mano Me acertou, cara Desenvolvedora que bate, pessoal Brasileira, hein Desenvolvendo Jogos Indies Com potencial, hein Eu vou usar um trevo aqui, cara Ah, puxa Poxa, eu tenho que cair no lugar errado, gente Vixe, Maria Sério, tem que pular ali, mano Ah, me acertou, cara Fiz o cálculo errado, gente Ah, mas aqui tá no fimzinho Ah, mas aqui tá no fimzinho Eu vou ficar aqui, mano Eu vou ficar aqui, mano Eu vou ficar aqui O morcego, what a party Costas Mortar O morceiro Más Capacita Canal Apagione Plá間 Temitetos Atrapalhei todinho o jogo Consegui